É parceiro, mais um dia te visita e ninguém apareceu, tá ligado? A mina que falava que me amava, irmão, me abandonou, cara Aí, com certeza deve estar com outro Aí, vagabundo oferecendo uma vida melhor, né não? Carrão, é foda Fica tranquilo, mano, eu sei que cada dia aqui é uma eternidade Mas você tem que ter fé, tem que ter muita força de vontade Lá fora alguém te espera Tô ligado, mas você tá ligado que aqui é mó neurose, né? Tem que ter fé Cada dia que passa você fica mais bolado, irmão, mais bolado Muito tempo se passou e ele não recebeu a visita Da sua mina que era choque, sempre fortalecia Nunca faltava na visita, sempre tava lá Levava sempre o seu cigarro e uma nova notícia Mas o tempo se passou e ela desapareceu E sentindo a sua falta, o sinistro adoeceu Precisava ver como o cara tava O corpo era pele e osso em pé não se aguentava Aí, sinistro, se liga na missão Se precisar de um parceiro, eu tô contigo, irmão Não dá bobeira, não Não entra nessa, não Tenta se levantar, bola pra frente, irmão Valeu, parceiro, eu tava precisando Agora tô tranquilo, tô me recuperando Amanhece mais um dia, como o céu tá lindo Hoje completa sete anos que eu tô nesse presídio O Natal se passou e Réveillon também Ninguém procura saber se eu tô mal ou tô bem Nem me lembro quando foi que eles me visitaram Tô me sentindo nessa porra Um cão sem dono, tipo abandonado Não perca a fé, irmão Peça perdão Jesus é o caminho para a salvação Não perca a fé, irmão Peça perdão Jesus é o caminho Eu não queria essa vida, eu juro que não queria Sou um cara maneiro, eu tenho ideologia Mas a cabeça não pensou e o corpo pagou Sete anos de cadeia, sofrimento morou Mas tá tranquilo, eu vou sobreviver Sou sujeito homem na cadeia e no mundão de rolé Quando eu sair parceiro eu quero encontrar O papo vai ser reto, ela vai ter que se explicar Porque falava que me amava, que não me abandonava Que eu era o cara, dono da parada Agora eu sei, era tudo falsidade Botei fé, me zoou, me levou como otário E eu acreditei, na safada tá ligado Ela vai se arrepender, eu sou sinistro e não otário Cabeça vão rolar, parceira conta, eu vou cobrar É uma questão de honra, ela vai ter que me pagar Calma sinistro, tranquilidade irmão, relaxa cara Pô irmão, tô boladão aí A mina de de má fé, todas aquelas palavras Aí mal causada, tô bolado, parceiro, tô bolado O sinistro era forte, mas estava pra baixo Passando tudo aquilo, o cara quis gulacho Na hora do almoço, deixava o rango de lado Não queria ideia, tava sempre bolado Eu só queria ver, o sinistro sorrindo Com nós jogar um futebol, o cara é impossível Ele tá revoltado, e com muita razão Abandonado pela esposa e sua família Que decepção Não perca a fé, irmão, peça perdão Jesus é o caminho para a salvação Não perca a fé, irmão, peça perdão Não perca a fé, irmão, peça perdão Jesus é o caminho, tenha fé, irmão E aos meus próprios amigos Domingo é dia de visita, tô mais tranquilo Depois de sete anos vou receber um amigo Esse é parceiro, sempre fechava comigo De rolé na favela e no colégio era aquilo Nós botava terror nos playboyzinhos da sala Com as minas mais gostosas nós ficava na praça Que saudade desse tempo eu nem pensava em roubar Só fumava no sapato pra não alastrar Valeu, irmão, por lembrar de mim Tô sete anos nesse inferno, muitas coisas ruins Aconteceu comigo, eu vou te contar Fica pampa, tá tranquilo, se quiser pode sentar É nóis, irmão, fica tranquilo, relaxa Aceita um café com biscoito ou quer água? E aí, meu compadre, quanto tempo, cara? Tu tava onde, irmão? Tava viajando? É, eu sei qual é, né? Esqueceu do parceiro, né? Mas aí, tá tranquilo, irmão? Qual é a boa? Qual é a boa? Fala aí Pô, sinistro aí, primeiro que tudo, cara Meus pêsames, morou, compadre? Meus pêsames? Tá maluco, irmão? Eu sei, sinistro aí, que é difícil, irmão Suportar tudo isso Eu tô ligado que você amava Que papo é esse? Que parada é essa? Tô entendendo Pô, sinistro aí, com todo respeito aí Sua esposa era muito maneira, cara E meus pêsames, é de coração, é sério Tá querendo me falar o quê, compadre? Que papo é esse? Mas aí Esse piso do HIV é foda, né? HIV? Infelizmente não tem cura Mas aí, você tá se cuidando? Tá tomando os coquetéis direitinho na hora certa? Tu veio me falar o quê, compadre? Que tô doente? Tô cheio de saúde, tranquilão, irmão Filme forte? Tu vai ter que me explicar esse bagulho Titi pro Tinti, tá ligado? Aí, senta aí, irmão Vai falando, vai falando Eu, sinistro aí, com todo respeito, cara Sua esposa era muito maneira, cara E meus pêsames, é de coração, mano É sério, é sério